Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou começar uma série com os meus enxadristas prediletos. Na verdade, esse é o nome menos polêmico que eu criei pra dizer a lista dos 10 melhores jogadores de todos os tempos, na minha opinião. Então, enxadristas prediletos tá aí bonitinho no decorrer da série, as pessoas vão olhar o título e vão falar Ah, entendi, não é a lista dos... Mas aqui eu vou confessar, é na verdade a minha lista atual dos 10 melhores enxadristas de todos os tempos. Eu vou fazer um vídeo pra cada um deles pra poder falar com calma. Bom, há alguns anos eu escrevi uma lista pro meu site, rafaelleitão.com E essa lista deu uma grande polêmica, e essa lista também provou que as pessoas não leem os artigos Porque essa lista, logo na primeira parte do artigo dizia que eu só colocaria na lista os jogadores que tivessem sido campeões mundiais oficiais Começando então com Steins. E, tipo, 95% dos comentários são pessoas perguntando por que eu não coloquei o Murphy na lista, tá? Que tá explicitamente citado nesse artigo. Aliás, eu vou colocar o artigo aí nos comentários, na descrição do vídeo. Você pode se divertir com a quantidade de pessoas que reclamam do Murphy não estar na lista Coisa que tava escrita já lá na primeira edição do artigo. Enfim, deixa eu parar de ser chato. E eu vou... O problema é o seguinte. Eu sou uma pessoa muito volúvel. Então, a minha lista hoje, certamente não vai ser a minha lista daqui... Não digo nem uma semana. Amanhã, provavelmente, eu já tenho que fazer outra lista. Então, o que eu fiz? Eu me obriguei a escrever a minha nova lista de 10 melhores jogadores de todos os tempos, de acordo com o que eu acho aqui em 2020. Escrevi essa lista e vai ter que ser essa lista que eu vou mostrar nessa série de vídeos. Então, a gente vai começar hoje. E outra coisa. Eu não vou mostrar a partida que eu considero a melhor de cada um desses jogadores. Porque isso aí eu até já fiz. Já tem vídeo aí no canal falando sobre isso. O que eu vou fazer é mostrar a minha... Se eu tiver jogado alguma partida com esse jogador, eu vou mostrar. Ou alguma coisa que eu acho curiosa. Alguma história. Ou a partida que mais me influenciou. Ou que eu analisei em um determinado momento importante da minha vida. Vai ser mais pra esse lado pessoal aí. Pra eu poder contar alguma história, certo? Então, vamos começar na posição número 10. Nós temos ele. Vish Vanathan Anand ou Vish Anand para os íntimos. E um jogador extraordinário. Espetacular. O que eu posso dizer? Assim, na minha lista atual... Quer dizer, na minha lista antiga, o Anand estava em algumas posições para frente. Mas eu tive que repensar essa lista e, infelizmente, o Anand caiu para o número 10. O que não é nenhum demérito. Assim, tem que ter o Anand numa lista de 10 melhores de todos os tempos. Ok? Não me xinguem. Quem achar aí que o Anand deveria estar mais em cima. Porque a gente tem que escolher outros jogadores. É difícil fazer uma lista de top 10. E o Anand, bom... Ele é um jogador extraordinário, como vocês sabem. Foi campeão mundial. Enfim. E eu joguei. Eu tive a oportunidade de jogar duas partidas com o Anand. Num torneio que houve aqui no Brasil em 2004. Em homenagem aos 450 anos de São Paulo. Então, é isso que eu vou mostrar. E não a melhor partida dele, que eu considero... Ele também considera ser a partida contra o Aronian. Essa partida está analisada aí no canal. Mas eu vou mostrar as minhas duas partidas que eu joguei com o Anand, então, em 2004. O Anand é um animal, assim, em Rápidas, especialmente. Era brutal. Em 2004, era o melhor jogador do mundo em Rápidas. Não havia nenhuma dúvida a respeito disso. Então, foi uma honra jogar com ele. Aliás, além de ser um jogador extraordinário, ele é uma pessoa extremamente humilde, simpática, agradável. Eu vou contar só uma anedota antes de mostrar a partida. Em 2006... Esse torneio foi em 2004. Em 2006, eu viajei para a Europa. Fiquei um mês viajando ali pela Europa e jogando alguns torneios. E um dos torneios que eu joguei foi um torneio disputado numa cidade chamada Mainz. Fica ali do ladinho de Frankfurt. E no primeiro dia do torneio, um torneio de Fisher-Random e um torneio de Rápidas. E no primeiro dia do torneio, eu fui lá fazer meu café da manhã, antes da rodada. E estava ali, andando, procurando uma mesa. De repente, eu escuto uma voz. É, Rafael, pode sentar aqui. Está procurando um lugar? Pode sentar aqui. Quando eu viro, era o Anand. Certo? Eu tinha tido contato com ele durante esse torneio. E aí, eu virei o Anand, me chamando para sentar e tomar café na mesa dele. Estava ele e a esposa. Aí, bom, sei lá, é difícil. Campeão mundial chama você para sentar na mesa dele. Um dos melhores jogadores de todos os tempos. Você até treme. Eu falei, claro. Aí sentei e a gente ficou conversando. Então, enfim, posso dizer que um dia eu sentei para tomar café da manhã com o Anand, tá? Então, é um momento inesquecível da minha carreira, com certeza. Bom, vamos aqui para a partida. Então, essa foi a primeira. Foi jogada na quinta rodada. O Anand já estava destruindo o torneio, obviamente, nesse momento. E eu estava ali, na luta, né? Então, o Anand joga... O Anand tem um repertório muito eclético. Mas ele jogou uma Índia da Dama. E eu joguei uma variante que eu joguei muitas vezes na minha carreira. Nessa posição, depois de bispo A6 aí na Índia da Dama, o branco tem várias opções, né? Assim, historicamente, o lance mais jogado aqui é B3. Esse bispo A6 é um dos lances mais importantes aí na Índia da Dama. Outra opção seria bispo B7. B3 é um lance. Tem Dama A4, tem Dama B3, tem Dama C2. Tem um índio e tudo aqui, né? Mas o lance que eu jogava nessa época é um lance interessante, claro, de BD2. Aí o preto tem várias opções aqui. D5, C5. A Anand jogou bispo B4 também, interessante. Ameaça capturar o peão de C4 por conta da cravada. Então, eu joguei aqui Dama C2, bispo B7, bispo G2. E agora, uma das ideias das pretas é jogar bispo E4. Ataca a Dama. Eu tirei a Dama. Eu poderia ter tirado para B3 ou para A4, mas eu normalmente tirava para D1 nessa posição. Eu já tinha jogado algumas vezes. Rock, Rock. E a ideia das pretas é entregar mesmo o par de bispos, que é relativamente normal nessa posição. Eu tomei de Dama porque eu quero jogar com B3 e bispo B2 aqui, né? Eu estava feliz aqui porque essa é uma posição que eu tenho o par de bispos, né? E ele que estava lá nesse torneio, inclusive, eu já falei 1 milhão e 500 vezes, 500 mil vezes aqui no canal o que ele gosta de falar. Karpov diria, eu tenho um par de bispos. E você? E eu estava tranquilo aqui. Pelo menos eu tinha um par de bispos. Podia dizer para a Nand que eu tinha um par de bispos, pelo menos. Normalmente, os jogadores das pretas jogam assim com D6, cavalo D7, C5, essa posição. O Anand já me surpreendeu aqui. Ele jogou um plano com D5. O Anand é impressionante, assim, convivendo durante esse torneio com ele. Tudo ele tem preparado. Eu vou contar uma história na partida seguinte, mas... Os jogadores brasileiros, eu me lembro o Giovanni, em especial, eu tinha muito contato com o Giovanni nessa época. O Giovanni Vesco, grande mestre recordista também em títulos de campeão brasileiro. Muito tempo número 1 do Brasil. E a gente tinha muito contato e ele falava assim, o que eu vou fazer com a Nand? Vou escolher uma variante aqui pouco jogada, né? Pegar ele na malandragem, né? E aí ele jogou uma variante lá contra a Nand de pretos, uma subvariante da Rui Lopes, salvo engano. E aí o que aconteceu? O Anand já sabia a variante inteira. Já fez uma novidade antes do que o Giovanni tinha preparado e trucidou o Giovanni. É impressionante o nível de preparação desses jogadores. Então aqui também, ele joga essa linha com uma ideia diferente da que o pessoal jogava. Ele joga esse D5 rápido e toma em C4. Eu retomei. Poderia ter jogado Bispa A3 primeiro, mas eu retomei. Cavalo D7, Bispa A3 e C5, tá? Ele jogou essa variante. Agora, verdade seja dito, eu não estava muito triste com essa escolha de abertura da Nand, porque eu queria jogar muito sólido também, tá? Eu não vou aqui fazer tipo para vocês e posar de machão e dizer que eu estava jogando para criar uma posição super dinâmica para trucidar, né? Não, eu estava jogando aqui na minha. Se me desse uma chance, eu poderia jogar para ganhar, claro. Mas se você... Estou aqui jogando sólido, né? Tá bom? Um pouquinho de respeito, eu estava, talvez. E aqui, eu falo, é isso que eu tomo, então. Então, eu digo, agora, então tá, eu tomo também. Sem muita vergonha na cara. Não é 3. E aqui ainda posso jogar para ganhar. Quer dizer, posso jogar para vantagem ainda, né? Defender o peão, torre de FD1. E aqui o Anand, olha só. Até os gênios são humanos. O Anand comete um erro grave nessa... Um erro, assim, uma imprecisão, vai. Uma imprecisão. Vamos ser mais delicados aí. Ele joga a dama numa casa ativa, A5. Mas dama C7 seria mais preciso. E aí a posição está equilibrada, realmente. Sem muita chance. Mas ele joga a dama A5. E agora, depois de cavalo E5, bispo toma G2, rei toma G2. Para mim, a surpresa total, eu estava me sentindo melhor nessa posição. Porque eu tenho mais atividade aqui. Minhas peças estão bem colocadas. No momento, eu controlo a única coluna aberta. Tudo bem. A gente tem uma estrutura simétrica. Mas o meu cavalo em E5 é muito melhor do que o cavalo dele de F6. Basicamente, essa é a diferença da posição. Então, olha só. Ele joga a torre de FD8, eu troco. Ele tem que tomar de dama. Se ele jogar a torre de F8, vem um duplex com varanda aqui. Seria realmente um momento maravilhoso da minha vida. Mas isso não aconteceu. Não, eu também não quero ganhar com ele pendurando assim, né? Não ia ser tão maravilhoso. De uma vez, eu ganhei uma partida de um jogador muito forte, chamado Van Veli. Mas eu nem lembro muito bem dessa partida. Apesar de o Van Veli ser um jogador extraordinário. Mas é que ele trocou a variante de abertura. E eu ganhei a dama dele, depois de 10 lances assim, né? Então, sinceramente, não acho muito legal ganhar assim. Bom, óbvio que o Nand não caiu nisso. Eu joguei torre B1, peguei essa colunita. De novo, se torre B8, ele leva um duplex. Com o cavalo C6. Então, ele joga a dama C7. E aqui, nessa posição, eu estou claramente melhor. Certo? Mais do que uma pequena vantagem. Uma clara vantagem. Se eu tivesse com a mentalidade certa de jogar de verdade assim, para botar problemas, eu teria percebido melhor que eu tenho boas chances de vitória nessa posição. Que realmente seria, aí sim, um momento histórico da minha vida. Se eu passo o lance certo aqui, que é o profilático Torre D1. Esse lance é muito forte, porque ele evita... O preto está aqui, meio asfixiado. Ele quer tirar... Ele quer jogar cavalo D7 para trocar as peças. Essa é uma ideia. Então, o Torre D1 evita essa troca de peças. Eu tenho um plano muito claro. Eu vou avançar aqui. G4, H4. Ele não tem muita coisa para fazer, né? Essa posição é terrível para os pretos. Essa posição, nas mãos de um jogador... É, tudo bem. Eu vou chutar o pau da barraca. Magnus Carlsen. O Anand estaria quase em coma aqui, já. Porque é muito difícil. Ele está muito... Uma posição muito... Sem encontrar o jogo, né? Mas, bom... Como você já deve ter percebido, eu não sou nenhum Magnus Carlsen. Então, eu joguei aqui cavalo D3 para pressionar ali em C5. Ele jogou aqui. A gente rapidamente vai para uma posição de empate aqui. Não vou mentir assim também. Fazer tipo aqui. Não dizer que eu não fiquei feliz. Ok? E... Empatamos essa primeira partida. O Anand estava bem tranquilo também com esse empate, para ser sincero. Porque ele estava... Não que eu seja grande coisa, mas ele estava de pretas e liderando o torneio. Não tinha muita necessidade dele querer forçar. Acho que ele já sabia que ele ia ganhar esse torneio aí com o pé nas costas. Mas eu não estava muito afim de, né? Ficar criando confusão. Aí, fomos para a próxima. Eu vou botar sempre o meu ponto de vista nessa partida. Afinal, o canal é meu. Eu sei que vocês preferem o Anand. Mas eu vou botar o meu ponto de vista, assim... Fica mais fácil me lembrar das coisas que eu pensei. Eu joguei minha caroca. Certo? Quem já conhece mais o canal sabe que eu tenho as minhas diferenças com a caroca hoje em dia. Mas a caroca já me deu muitas alegrias. Muitas mesmo. Teve uma época aí que eu jogava direto a caroca. E eu me especializei numa variante que eu vou contar um segredo aqui para vocês. É uma das variantes aqui principais da caroca. E eu jogava direto. Eu tive muitas alegrias nessa linha. Essa é uma das linhas principais. Aqui, tudo teórico. O pessoal hoje em dia de pretas joga um pouco diferente. O pessoal joga mais planos com rock pequeno de pretas. E que é um bom plano. Eu jogava essa linha com rock grande mesmo. E G3. Essa é a linha principal, assim, mais antiga da caroca. E aqui eu me especializei num lance que era pouquíssimo jogado. Que era bispecete. Ok? Nessa posição. Eu tive resultados excelentes com esse lance aqui. Ganhei de pretas, incrivelmente, numa carocã. Várias partidas com essa jogada. Eu mostrei esse lance para o Milos. Depois vocês podem buscar uma partida que o Milos empata. Salvo engano é com o Leniê Domingues. E seguindo toda a minha preparação. E ficando numa posição equilibrada. Então é um lance que me deu muitas alegrias. Agora, a verdadeira história desse lance. Não é que eu seja uma mente brilhante e ultra criativa. E que sentei no meu laboratório tomando meu cafezinho e descobri essa jogada. Não. Nessa fase da minha vida, eu... Assim, final da década de 90 e até o meio da década de 2000. Eu era completamente viciado no site ICC. Eu jogava muito no ICC, que era o site aí da minha época. E aí, eu jogava... Eu tinha um rating alto e eu jogava com o pessoal da pesada, às vezes. Joguei vários matchs com Morozevich, por exemplo. E joguei eu com outros anônimos, mas que com certeza eram grandes mestres tops ali, né? E um desses grandes mestres anônimos nessa minha época de ICC... É até bom ver se dá para encontrar essas partidas aí em alguma base de dados. Um desses grandes mestres... Eu estava jogando de brancas e o cidadão me joga esse Bispo E7 aqui. Certo? Um grande mestre desses anônimos. E joga várias vezes durante... Eu jogava matchs, assim, de 10, 20 partidas com a mesma pessoa. E o cara não teve problema nenhum e me ganhou várias partidas, inclusive com esse Bispo E7 aqui. Aí depois eu sempre terminava de sangue quente esses matchs. Às vezes fosse um match muito ruim. Eu exercitava os meus poderes de boxe, às vezes, na parede para desafogar um pouco. Mas não era sempre isso, só quando eu apanhava muito. Nessa aqui a única coisa que eu fiz foi... Agora eu vou ver aqui esse maldito aqui. Eu vou me preparar para a próxima vez que eu pegar ele. E aí comecei a estudar isso aqui para entender por que eu estava fazendo de errado contra esse lance. E aí eu vi que era um lance muito interessante. E eu comecei a jogar o lance. Depois de analisar. E naquela época eu pegava o lance e eu ficava... Sei lá, 3, 4 dias analisando 5 horas por dia a jogada. Botando no computador, pensando, etc. E eu fiz isso com esse lance e ele me rendeu durante vários anos. Para você ver. Você faz um trabalho focado e o lance de... Durante vários anos pode te render frutos. Até que chegou o Giovanni I. Colocou um problema considerável contra esse lance nesse mesmo torneio. E o Anand pegou a ideia do Giovanni e melhorou ainda mais. E aí me colocou... Me levou a nocaute. Mas basicamente a ideia desse lance era que o rei B1 era o lance principal da teoria. E aí C5. Bispo F4. E dama C6. E eu descobri que as pretas tinham um bom jogo nessa posição. Uma ideia de C4. Eu tinha muita análise aqui. Muita análise mesmo. Uma das variantes, salvo engano, a partida do Milos com o Lene. E aí foi assim. Cavalo F6. Bispo F6 e D5. Que é uma ideia para conseguir vantagem. Tentar ficar melhor nesse finalzinho. Mas aí as pretas tem esse lance. Cavalo F5. Malandro. Dama toma C6 e cavalo toma C6. E vai para esse final bem equilibrado. Aliás, esse final eu ganhei de pretas uma vez. Um mestre internacional chileno chamado Rojas. Mas, bom, é uma posição igualada basicamente. Em vez disso, o Anand segue o lance que o Giovanni tinha me jogado umas rodadas antes. Cavalo toma F6. Que é o lance venenoso. A ideia desse lance é... Eu basicamente vou escolher entre tomar de Bispo ou de Cavalo. Tomar de Peão já é um pouco demais, eu acho. Não dá muito no meu espírito da caruca. Não que seja péssimo, horroroso, mas... Então vamos nos limitar a tomar de Bispo ou de Cavalo. Tomar de Bispo, a ideia é Dama A3. Chato esse lance, tocando aqui. Até revisitando essa variante aqui para preparar o vídeo para o canal. Até pode servir de ideia para quem for defensor da caruca. Essa posição é menos ruim do que parece. Eu jogaria nessa posição B5 aqui. Parece um lance meio esdrúxulo, mas é um lance possível. Obviamente você não vai jogar Rei B8 aqui, né? Isso daria internação, porque o cidadão te joga Bispo F4. Você vai ficar morto e enterrado aí, né? Mas você vai ter que se debilitar de algum jeito aqui. Não tem... Então, a forma de se debilitar que eu mais gosto é B5. Porque esse é um lance temático na carocã. Você pode botar o Cavalo B6, temos Bispo F4, tira a Dama. Você pode tentar um Cavalo B6. Ah, segue o jogo aqui. Ninguém vai perder por causa disso. Ok? Não no nosso nível. Tá? Assim, no nível do Adande, talvez. Mas aí fica para você analisar aí, certo? Deixa de ser preguiçoso e faça umas análises aí para ver se dá para jogar ou não. Então, o Cavalo também é F6. O Cavalo também é F6 que eu joguei é bom também, assim. Dá para jogar. E aí o Anand... O Giovanni jogou comigo o Cavalo E5. Torre de HF8, Dama E3. E aí o Anand mesmo falou na época... Eu nem tinha estudado isso aqui, porque eu achava que o Anand não ia jogar. Mas o Anand mesmo falou... É, até vi o que o Giovanni jogou com você. Mas aí você joga C5 aqui e eu não gostei da posição, de fato. É a sugestão do computador até hoje. Esse é o lance e as pretas resolvem todos os problemas. Aí do jeito que eu joguei, eu fui torturado durante muitos lances aqui nessa partida contra o Giovanni Cavalo, D7, C4. A gente foi para esse final aqui. E foi um sofrimento tremendo, mas eu consegui empatar essa partida. Mas tive que realmente sofrer. E a lembrança que eu tenho desse torneio são as análises post-mortem dessa partida aqui. E o Anand analisando com a gente. Putz, era uma coisa surreal. As variantes, a velocidade que ele falava, as variantes. Quase que tinha que falar... Calma lá, vixe, bota no slow motion aí para a gente poder acompanhar. Senão não dá, né? Era basicamente isso. Aliás, o Giovanni, já que eu citei ele, chegou a treinar com o Anand. Ele foi convidado mais de uma vez pelo Anand e a equipe dele para fazer treinamento com o Anand. Então ele foi e ficou lá uma semana, duas semanas treinando, ajudando o Anand a se preparar. E ele dizia para mim que era uma coisa absurda. Eu chegava lá, tipo, no primeiro dia não dava para falar. Ele quase... O Anand falava uma variante, ele estava 10 vezes acelerado. Mas que no final do treinamento, ele já sentia que ele estava analisando muito mais rápido. Então imagina se a gente pudesse treinar com o Anand todo dia. Ia ser possível melhorar um pouquinho no xadrez. Só acho. Tem essa impressão. O Anand, então, joga esse lance aqui. Dama é 2 nessa posição. Que é muito mais sutil, muito melhor. Tá? E aí... Tem poucas partidas nisso até. Não tem muita teoria. Torre de H é 8. É um lance possível. Temático nessas posições. Talvez fosse um pouco melhor. Mas o que eu joguei não é tão ruim. Eu decidi esconder o meu rei. Ele escondeu dele. Eu trouxe o meu rei para cá. Tudo normal, assim. Bem carocânico tudo isso aqui. Ele joga c4. Típico também da carocânia. Ganhando espaço. C5. Bispo c3. Peão toma. E cavalo toma. Isso é muito temático da carocânia. Aqui eu cometi a minha primeira imprecisão nessa partida. Ela não é muito grave. Mas eu diria a minha primeira imprecisão. A melhor forma de jogar seria aqui eu fazer uma readaptação, digamos, das minhas torres. Então eu deveria ter jogado torre c8. Ataca o peão. Ele defende. Eu jogo torre de HD8. Então eu dou uma arrumadinha assim. Boto minhas torres para o lado. Termino o meu desenvolvimento. Sinceramente, não tem nada assim muito horrível aqui. Dá para jogar essa posição. Certo? Jogaria tranquilamente de novo isso aqui. Mas eu joguei a6. Que também é muito temático da carocânia. Esse lance para evitar que o cavalo pule para b5. Mas só que agora eu estou um pouco pior. Depois de cavalo f3. Bom lance também. Temático também. Para passar o cavalo para e5. Torre d1, torre d1 e torre d8. Fui aqui trocar as torres. E aqui de novo. Mostrando que o Anand é humano. Ele comete um erro nessa posição. O Anand cometeu duas... Imprecisão, na verdade. Vamos ser mais cirúrgicos. O Anand nessas duas partidas cometeu duas imprecisões, na minha opinião. E essa é uma delas. O outro foi o dama a5 na partida anterior. E essa foi torre d1 mantendo as torres. Era melhor ele ter trocado as torres. E depois coloca o cavalo em e5. E vai me torturar aqui esse finalzinho. Agora, depois de torre d1. Eu poderia ter igualado essa posição. Ter boas chances de igualar, digamos assim. A ideia dele é o seguinte. Se cavalo tomar h5. Esse é um lance duvidoso. Porque aí ele vem de cavalo e5. Ataca o meu cavalo. Cavalo f6. E aí cavalo toma f7. E tá chato essa posição, né? Peão de e6 debilitado. Eu tenho que jogar torre a8. Ele não pode tomar esse peão agora, provavelmente. Mas mesmo que ele volte o cavalo pra e5, ele tá com uma estrutura melhor. Mas eu tinha dois lances aceitáveis aqui. E de novo, os dois lances prestam homenagem ao jogador que tava lá também. Que eu cito aqui uma outra vez no canal. Que é o Karpov. Certo? O Karpov foi o jogador mais profilático, na minha opinião. Mais que o Petrocian. O Karpov... Muito se fala de profilaxia, se fala do Petrocian. Mas o Karpov foi melhor do que o Petrocian em profilaxia. Ele sim é o mestre supremo da profilaxia. E vocês, obviamente, vão encontrar o Karpov nessa minha lista. E digo, vai tá lá em cima. Ok? Porque o Karpov era demais. O Karpov, no auge dele, nunca deixaria de fazer um desses dois lances que eu vou citar. A ideia das brancas é colocar o cavalo em e5. E depois sair avançando lentamente aqui no flanco rei. Eu preciso lutar contra esse plano. Uma das maneiras seria bispo d6. Eu não tô tão preocupado com o bispo da f6 nessa posição. Mais 5, um cavalo é 5. E a ideia contra cavalo é 5. Agora eu jogo bispo, também é 5. Entrega o bispo pelo cavalo, excepcionalmente. Porque aqui, o meu plano é bispo, também é 5. E agora dama a 5. E eu crio um incômodo pra ele. Porque eu tô ameaçando torre d2. E se bispo c3, eu posso jogar dama f5. Posso tomar o peão de h5 também. E não cria um problema aqui pra ele. O computador avalia como igualdade essa posição. Porque as pretas estão muito ativas. A outra ideia que eu poderia jogar nessa posição também é profilática. Bispo c5. E o plano... A ideia dessa jogada é... Primeiro, se ele joga b4, tudo bem. Ele tira o meu bispo, mas eu escondo o meu bispo também. O branco se debilitou consideravelmente aqui, né? Eu vou aqui poder criar alguma confusãozinha. Não tô tão incomodado porque o branco prefere botar esse peão em b3 aqui. Defendendo o peão de c4. Não em b4. E a ideia dessa jogada é se ele faz cavalo e5 agora, eu jogo bispo d4. E consigo trocar os bispos e ativar a minha torre, ativar minhas peças. Então, esses dois lances conservariam o equilíbrio. Mas aí eu não vi essas jogadas. E fiz um lanço totalmente primitivo aqui, devo admitir. E agora eu vou ser amassado. Ainda era uma partida rápida, comecei a ficar apurado por tempo. E aqui eu não vou ver a cor da bola mais. Cavalo e5. Bispo f6. E g4. E aqui, sinceramente... Não, aqui, se eu tivesse jogado cavalo d6, ainda teria luta. Eu ameaço esse peão de c4 aqui, tomar e tomar em c4, talvez. Ele joga 2 e c1. E o meu plano é de novo. Bispo toma e5, bispo toma e5, f6. E jogo e5. E agora eu tô um pouco pior por conta do bispo contra o cavalo, mas é uma posição jogável. Em vez disso, eu tomei em e5 direto. E dando uma c6. E aqui, eu já tô no sal nessa posição. Contra um jogador do nível do Anand, ele não me dá mais chance aqui. Eu jogava na posição. Eu tô paralisado, tô meio sem plano. E é o meio que acontece. O resto é tortura chinesa. É que eu não sabia muito bem o que fazer. E olha como ele foi. Ele foi aqui realmente... Né? Trabalhando sem pressa. Olha, veio... Foi aqui. Qualidade de um excelente jogador. Quando ele percebe que o adversário tá preso, ele joga sem pressa. Ele vai melhorando a posição aos poucos. Foi o que ele fez. Bom, não tão aos poucos com f4 e g5. Aí veio, trocou aqui. Vou mostrar completa, né? Já poderia parar aqui. Depois de g6 aqui, eu já tô de abandono. Essa posição eu já poderia abandonar. Realmente. Esse torre d1 facilitou aqui pra ele, né? Mas... É, eu poderia já ter tirado o time de campo. Mas eu tava tão feliz jogando com a Nand que eu falei... Ah, eu vou jogar um pouquinho mais aqui. Não vou abandonar nessa posição também. Vamos saborear. Não sei quando que eu vou jogar de novo com ele. Ah... Ih, foi com o rei pra lá. Olha como ele... Sem pressa. Veio aqui. Vai. Volta. Avancei. Posso dizer que eu cheguei com o peão... Que eu quase promovi dama contra o Anand. Seria uma forma... A gente tá num... Né? Numa época do ano que todo mundo meio que dá uma... Enfeitada nos seus... É... É... As coisas que conseguiu durante sua vida. Então eu posso dizer no meu currículo, certo? Se um dia eu me candidatar a alguma coisa. Que eu quase promovi dama contra o Anand. Cheguei próximo. Aí... Quase. Se ele bobeia aqui, se ele dá uma dormidinha, eu faço dama. Infelizmente ele tomou o meu peão aqui. Eu até tomei um peão dele também. Mas ele veio com o rei pra cá. E meu flanco dama tá meio caindo aqui. Era esperançoso eu tava nessa posição jogando isso contra o Anand. Isso aqui realmente ficou difícil. Com esses dois rapazes aqui avançando. Descobri que não ia dar pra evitar a promoção de um deles, pelo menos. Bom... É... Foi um momento especial, como eu disse, da minha carreira. Uma coisa que eu vou me lembrar pra sempre. É a oportunidade de ter jogado com alguns dos grandes enxadristas. De todos os tempos. E o Anand é um gênio. Esse é um gênio completo. Pessoal aí da nova geração, que começou com o xadrez um pouco mais tarde. Quando o Anand, apesar de forte, não era o mesmo Anand aí do começo da década de 2000. Esqueçam, tá? A Anand é um imortal do xadrez. Ele é um gênio absoluto. Certo? Eu me lembro uma vez eu perguntei pro Divoretsky, quando eu tava lá treinando com ele. Por que que o Wilson Pove não tinha sido campeão mundial? E a resposta do Divoretsky foi... Ah, o Wilson Pove é um jogador muito forte, mas ele nunca foi um gênio como o Anand, por exemplo. Tá? Então é isso. Um jogador respeitado, genial e que eternamente vai ser lembrado. Eu tive a honra de jogar com ele e de tomar café da manhã na mesa com ele, tá? Não nos esqueçamos. É isso. Então espero que você esteja curioso aí pra saber quais são os outros jogadores que vão entrar nessa lista. Então siga aí o canal, se inscreva, dê o like nesse vídeo e nos futuros vídeos eu vou mostrando o restante da minha lista. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.